Estava conversando aqui sobre como está o movimento no salão, voltou ao normal, como é que está funcionando agora? Nath, então, está voltando, aos poucos as pessoas estão vindo, graças a Deus a procura é muito boa, perto das poucas perspectivas que nós tínhamos, o que tem limitado é a questão da aglomeração, a gente evita, a gente traz o distanciamento, a gente remodelou os móveis do salão para dar mais distanciamento também, e cuidando sempre da segurança, Nath, então as pessoas estão vindo, mas a gente limita os horários, limita o agendamento, para que seja atendido um cliente por vez, a gente é uma equipe menor, nós somos em três profissionais aqui dentro, então a gente segue ali um cliente por horário, termina, vai embora, daí higieniza tudo, entra o outro. Distanciaram cadeiras também, a gente retirou algumas. Exato, distanciamos cadeiras para não ter essa proximidade, mas o pessoal está procurando, está vindo. Essa busca, essa procura, né, que está retornando, que o pessoal está realmente querendo os serviços do salão, a gente sabe que serviço de salão de beleza não é essencial, mas é considerado importante por muitas pessoas, né, qual é a sua opinião em relação a isso? A minha opinião é que ele não é essencial no termo técnico, vamos dizer assim, mas ele é essencial psicologicamente, Nath, porque uma mulher com a unha bem feita, né, a sobrancelha, ainda mais agora a gente usando máscara, a sobrancelha bem feita é necessário, o homem também, corte de cabelo, então ele não é essencial vírgula, porque na questão psicológica eu acho extremamente necessário, e eu enxergo isso na minha cliente, a minha cliente me procura e ela demonstra isso. Miriam, eu não gosto de ficar sem fazer minha unha, né, por questão da higiene também, barba bem feita, cabelo bem feito, a unha limpa, isso é tudo a questão da higiene, então eu sinto essa procura do cliente, talvez até pelo ego, né, pra gente movimentar isso aí, mas pela questão psicológica também, de eu tenho que me sentir bonita, eu tenho que estar bem arrumada. Se sentir bonito traz o bem-estar psicológico. Com certeza! E esse isolamento de repente tá... É, e a gente afastou, né, durante todo esse período de isolamento a gente ficou parado, a gente não abriu o salão, não tinha funcionamento, então o meu cliente também ficou desamparado nesse meio tempo, então quando a gente retomou, elas retomaram junto, buscando... Achou importante o isolamento, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Mas é essa a busca... É a busca pela saúde, né, e a gente busca por isso, e na retomada, a questão de higiene, de uso de álcool, de entrada somente com máscara, isso tudo a gente busca trazer bem regradinho, pra proporcionar saúde e pra cuidar dos meus também, né, porque a gente também tem que se cuidar. Vinícius, como é que tá o movimento aqui no salão? Tu sabe que até a gente tá surpreso, porque a gente teve uma procura bem grande, logo que a gente voltou, assim, da quarentena, e tá sendo bem bom, assim, a gente tem feito cuidados e tudo, nos agendamentos, nas escalas, a gente tem criado mecanismos de não ficar o salão lotado, com aglomerações, toda cliente que chega, a gente desinfeta tudo com álcool, lavatório, cadeiras, bancadas, mas a procura tá muito boa, assim, a gente não tem, não pode ter o mesmo fluxo de diantes, mas a gente não pode inflamar, assim, o pessoal tem procurado bastante. A gente tava conversando antes aqui que saúde e beleza não é um serviço essencial, né, mas essa procura toda já demonstra que é importante. Por que que é importante? Eu acho que em meio a tudo que a gente tá vivendo, assim, no caos, eu acho que principalmente o fator isolamento, né, acho que as pessoas precisam ter aquele momento pra elas poderem conversar com alguém diferente, poderem se sentir bem, bem cuidadas, acho que a autoestima é muito importante também, né, nesse processo. Isso ajuda muito, né, a tirar um pouco o peso do que é realmente o isolamento, o confinamento, né, então eu acho que nesse sentido o salão tem um papel fundamental, assim, até pra ajudar. Ajuda no lado físico e no psicológico também. Com certeza, nas duas partes, físico e psicológico.